HO 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 Boa tarde para vocês Acabámos agora de almoçar Acabámos tarde, porque como eu disse no vlog anterior Ontem fomos ao hospital, viram para ir fazer tal de manhã quando chegámos a casa Almoçámos agora E fomos dizer o que é que vamos fazer O que é que vamos fazer hoje, amor? Meu amor, está constipado Não estás constipado? Não estás constipado? Ele está bem! Ele é tão lindo! Eu queria ver se hoje ia ao fórum Comprar a prenda do baby que eu ainda não comei E vocês vinham comigo Como é óbvio Agora eu queria beber café Estou necessitada E bem, está na hora de voltar o vlog Já viemos no café E logo hoje vai sair mais tarde Porque vocês sabem Eu só estava vivendo a minha vida Só com café Sim, vou ir dar uma semana Tchau 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 Vamos fazer a hora da conversa 2, amor Vamos usar aqui O que é a hora da conversa? A hora da conversa, perguntas tu É o momento do vlog Estás cortado? É o momento do vlog em que nós falamos Bebeca Ah ok Boa tarde E a hora da conversa 2, não sei sinceramente Não tenho tema Peraí, segura aqui Vou buscar o telefone para eu saber O que é que elas disseram no instagram Disseram assim Fala sobre ti e o Benny E isso nós vamos fazer agora muito rápido Num shotgun version de fatos sobre nós Facto 1 Eu e o Benny temos um ano, um mês e oito dias de diferença Facto 2 Ela adora câmaras e eu não Facto 3 Eu sou uma pessoa otimista E o Benny é uma pessoa pessimista Não gosto de musicais Ela adora musicais É uma pequena divergência que temos quando vamos escolher filmes Eu sou o time internet O Benny não é A primeira série que vimos juntos foi Californication A série que estamos a ver agora é Sons of Anarchy E é muito fixe, muito violente, mas brutal E pronto Esta foi a hora da conversa de hoje Foi assim muito fast Entretanto a casa já está cheia Estão cá os dois rapazes que vivem Cá E está a poida cheia Nós estamos aqui a gravar Tão fofinhos Quem ia parecer bonito Não Queres ir a árvore ainda amor? Vamos a árvore Eu sou então a pessoa mais desastrada do mundo Então não é que eu fui ao shopping Hoje fui ao colicínios Amanhã vou ao fórum Comprar Parte da prenda do Benny E esqueci-me de um multibanco em casa Depois tive que voltar Para ir buscar o multibanco E agora vou fazer Bolachas com pitas de chocolate Vamos ter um momento Cá tinha na cozinha Já apanhei o cabelo Que eu odeio cozinhar por cabelo apanhado Vamos começar então a fazer as bolachas E é o seguinte Eu não tenho tipo Medidores nenhum aqui Portanto Tenho uma balança Deus é grande Yes Já estava a ver que tinha que andar a fazer aquelas cenas de Quantas colheres de sopa? São 100 gramas E assim Não tenho que fazer Só Então Como é que li isto? Está ligado? Está ligado? Ok Estás? Agora E mais Açúcar Aqui na escrava Está ligado? Como é que eu lhe digo isto? Primeiro precisamos de 170 gramas Isto está assim porque Eu não tenho que ter tido de pôr isto 170 gramas de açúcar mascarado E Bota lá para dentro 200 gramas de açúcar branco Ok 200 gramas lá para dentro Aqui está ela Tudo mais barato Porque Yeah Vou pôr Pois 2 gramas a mais Sim 1 2 2 3 2 4 Não vou tirar minha câmera dentro da minha câmera Não se preocupe É Non se preocupe Acho que isto assim está quase, não acho que assim, isto acho que é importante não ter bocados grandes senão fica com grumpes ou whatever, como é que isso se diz. Então não é que eu estou a fazer supostamente a receita a metades e meti a manteiga toda, por isso se calhar acho que vou fazer a receita toda, acho que tenho tudo para fazer a receita toda, não tenho chocolate suficiente mas olha, fica com menos pepitas. Reparem, isto é o brulho que o forno faz e afinal eu tinha posto a quantidade certa de manteiga, portanto vou ter com mais manteiga também, sério, eu sou péssima. Agora são 4 ovos, que eu queria saber antes da coelha, 1, e 2, 3, 4, e mexe-me. Ah não, falta a bondilha também. E agora são 150 gramas de frio. Eu sei que este frio é irritante, acredita eu estou aqui, I'm sorry. E agora vamos mostrar as pepitas, que vai ser muito difícil porque isto está um bocado, tipo, pesado, por assim dizer. Estão no forno para ir a 5 minutos e estão quase. Pogaram o forno, mas não interessa. E a primeira furnada já está. Ai, ficaram mesmo gigantes. It's a cake. Será que tem que estar no forno? Tem. Mais tempo? Olha lá, toca. Ai, mais um bocadinho sim. Pips, parece uma japonesa na empresa. Ou as bolachas estão mais a gosto, a gente gostiu bem. E já vamos na segunda furnada. Aqui está a obra-prima. Esperem. E pá, umas 12 já foram comidas, mais 12 estão no frigorífico para fazer amanhã. Ainda ficaram, pai, mais 12 congeladas. E pronto, pessoal, por hoje é isto. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal e deixar um comentário aqui em baixo do que é que vocês queiram que seja a hora da conversa amanhã. Não se esqueçam também que daqui a pouco vai sair mais um vídeo aqui no canal. Portanto, não se assistam. E é isto. Um beijo e um beijo. Até amanhã. Mais uma vez.